Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por... Mame! Mame! Porra, porra, porra! Porra! Você foi pra lá, Marciolino, você me agarrou, é hora de levar pra fora! Atrevido, 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 duas marcas do Sul, José! Atrevido! Atenção, assistência médica! Atenção! Você é tão linda! Meu Deus, amor, o que é isso? Olha aqui, tá saindo da sua maquiagem! O que é isso? Oh, guys! Espera, você... Oh, guys! Surprese, motherfucker! As vagas te salvando, as vagas te salvando As vagas te salvando, as vagas te salvando As vagas te salvando, as vagas te salvando Oh, guys! Alô? Rafa, onde você tá? Tô aqui, entrando na... Manda! Tô aqui, o que o Srta? Se você for a gente pra você não te salvando, as vagas 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 te salvam! E aí, o que é isso? O que é isso? Desgraça! 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 Sẽ se forte assim ... Oh, galera!